E ai o boss? Eu ia dar uma parada E ai o boss... O boss com a minha rom... Pode ser eu dar no game... Eu estou fudido... O que é que eu não sei? Ah, que ele começou a arrumar umas fumaças, umas pôrra tudo junto Pronto, eu já to fudido já No menos eu consigo retirar um pouco ali Aí vem outra fase do viado, né, que diz que é uma pôrra só Derrotei o viadão! Derrotei o viadão! Derrotei o viadão! Ainda tem um olho aqui? Eu nem vi o Archive, mas pra tarde a fase não morreu Derrotei o viadão! Derrotei o viadão! Que viste aqui encheu o saco! Se eu sair, o saco ir embora! Zerei, 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 zerei! Deixa eu pausar aqui, deixa eu ver que achievement foi esse Ah, liberei tipo a 9ª ou 10ª classe Beleza! Ah, então de 2ª eu matei o boss uma� beinghol Olha que esse hahahahahahá Soltar foguete para o rabo! Música Legenda Adriana Zanotto